As Akuma Zumbi continuam sendo um grande mistério do mundo de One Piece. Dr. Vegapunk nos brinda com informações, mas que tornam tudo mais obscuro. As frutas nascem dos desejos, mas o que isso significa? Por que elas reencarnam em um ciclo infinito? Por que existem lendas de demônios dentro dessas frutas? Bom, parece que finalmente temos algumas respostas. Quer saber tudo sobre as origens das Akuma Zumbi? Então se liga para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Opício 1108 acaba trazendo à tona alguns questionamentos. O sangue verde desenvolvido pelo Dr. Vegapunk. Como isso funciona? Por que as paramécias tem que ser feita desta forma? Por que não o fruto? Por que loguias não podem ser replicadas pelo Dr. Vegapunk? Tem muito questionamento aqui no uso desse sangue verde que adiciona novas camadas para os mistérios das Akumas no Mi. Mas eu trago algumas respostas muito curiosas de como as frutas surgiram. Terceiro fator que gera uma Akuma no Mi. Força de vontade, sonho e um catalisador tecnológico do reino antigo. Sim, assiste até o final porque eu vou explicar isso aqui pra você. Vai explodir sua cabeça e você vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar eu peço pra você inscrever. Se já é da pior versão, dispara uma bala de cano nesse like pra dar uma força nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Opício 1108. Então vamos lá meus amigos. Nosso episódio se inicia com a revolta dos serafins. Descontrolados e atacando os nossos protagonistas. Eu gosto da fala de Pitágoras, deles terem cometido um erro de projeto. Seria legal o Oda levar isso aqui a um outro nível, né? Com Punk Records se tornando consciente. Uma verdadeira Skynet. O Oda, ele é um grande fã de Exterminador do Futuro. Inclusive, ele tem uma estátua do T-800 na sua casa. Então faria muito sentido se fosse esse o caso. Mas claro que aqui, ele está se referindo mais à hierarquia das ordens dos serafins. Pelo mangá, o Oda, ele sempre mostrava isso daí, essa hierarquia. Pra deixar bem claro que acima dos Vegapunks, somente o Gorosei tinha o comando. E quando um dos satélites der uma ordem, ele não pode ser suprimido. Porque eles estão todos no mesmo nível. E aí surge a ideia do traidor. Entramos também em uma parte interessante, né? Porque Vegapunk é um gênio que sabia que seria um alvo do próprio governo mundial. Mas criou um total de zero backdoors nos serafins para os seus satélites. Você pensaria que um gênio, obviamente, criaria um monte de sistemas secretos de segurança ou métodos para impedir suas criações mais perigosas de se voltar contra ele. Talvez um dispositivo para remover o sangue verde e transformá-los em clones híbridos lunares normais. O que, claro, ainda deixaria eles fortes pra caramba. Mas seria interessante pelo menos remover o fator do sangue verde. Porque enfraqueceria um pouquinho mais de alguma forma. Mas nada disso até agora. E é muito legal porque o Vegapunk, ele demonstrou que ele não pensa muito no futuro quando cria essas coisas. Um monte de invenções dele, ele fez porque podia. Mas não parou pra pensar nas implicações e consequências das suas ações. Um exemplo simples. A fruta de Momonosuke era imperfeita ao seu olhar porque era rosa. Mas, caso contrário, se fosse azul e mesmo que fosse caro e exigisse muito esforço, ele poderia criar um exército de dragões gigantes que são estupidamente fortes. Ele nunca considerou o dano que isto poderia causar. Especialmente se os frutos ainda pudessem reencarnar em outro lugar. Os serafins e os pacifistas também. Ele é amigo do Dragon, mas continua dando armas terrivelmente fortes ao governo mundial que matou seu amigo Kuma e agora quer matá-lo. Vegapunk é um daqueles gênios que não considera as ramificações do que constrói e só percebe quando isso é usado contra ele ou contra o mundo. É a diferença clássica entre inteligência e sabedoria nas estatísticas de um RPG de mesa. Inteligência é ter uma ideia. Sabedoria é saber se isso foi uma boa ideia. Por fim, Lut e Kaku acordam e dizem ao Luffy e o Zoro que eles deveriam lutar juntos temporariamente para sobreviver à situação dos serafins. E temos o Luffy e o Zoro fazendo essas carretas de nojo que é uma verdadeira obra de arte. E o que temos aqui é o poder mais perigoso dos mares, talvez do Luffy entrando em ação. Lembram que o Mihawk citou lá em Maranford o temível poder de fazer as pessoas passarem para o seu lado? É interessante que nos rascunhos de Nika, Deus Sol, o Oda pensou na possibilidade de explicar esse poder como sendo da divindade, como sendo Nika o detentor do poder de conquistar as pessoas. Mas parece que ele desistiu, ou talvez não. Não sabemos o que foi usado desses rascunhos e o Oda pode acabar sim explicando a origem do maior poder dos mares como ligado a Nika. Só que aqui com Lut e Kaku acaba sendo um pouquinho diferente, né? Porque estamos falando do mesmo governo mundial que já tentou executá-los da última vez que eles falharam em um trabalho muito importante que era recuperar as plantas de Pluton. E agora eles não apenas falharam em algo grandioso, se não maior, como também acabaram entrando em guerra com quem não deveriam. Eles desobedeceram ordens diretas e se envolveram com o Yonkou sem permissão. Então eles sabem que o governo mundial acabou de decidir cortar os laços com o Vegapunk. Imaginem o que faria com esses dois. O governo vem agora para exterminar todos nessa ilha, não importa quem seja. Inclusive Lut e Kaku. A cena muda para o verdadeiro Vegapunk, Stella, e ele está em uma prisão secreta dentro do laboratório. Ele está ferido e acorrentado. E o Dr. Vegapunk também está preso com alguns agentes da Cypher Pool que desapareceram alguns meses atrás. Isso é muito legal. É interessante notar que nenhum navio da Cypher Pool retornou com segurança da ilha de Egghead nos últimos dois meses. Porque temos esta informação vindo diretamente do Lut ao questionar Pintágoras sobre esses desaparecimentos. E é dito que eles viram esses navios partirem da ilha. Só que parece que o traidor capturou todos os agentes de propósito para o que? Provocar uma investigação e um ataque do governo mundial na ilha. Foi dito pelos agentes da Cypher capturados que eles foram atacados pelas feras marinhas. E olha só que truque legal utilizado pelo Oda aqui. Isso aqui nos faz pensar que a Lirit seria traidora. Porque ela controla essas feras no início do arco. Para fechar, a parte mais importante. Pesquisas de Poneglyphes do Dr. Vegapunk que vazou para o governo mundial. E isto significa que eles vão decifrar todas essas pedras agora? Será que essa pesquisa tem toda a história dos Poneglyphes cinzas pelo menos? Eu adoraria saber o que tem de fato escrito nessas pedras. Porque convenhamos... A Rico Rovind é sacana demais, né? Tem um blog inteiro lá do século perdido escrito nas pedras. E ela solta duas palavras e é isso. Mas ao que parece, Vegapunk continuou os estudos de Ohara e conseguiu decifrar. Aprender a língua antiga e ler muito dessas pedras. O que é claro, é o tabu. E coloca um enorme alvo nas suas costas como aconteceu com Ohara. Voltamos ao combate e temos o Zorão dizendo que mesmo que eles tirem as algemas de Lut e Kaku para ajudarem. Eles não vão permitir serem presos após isso. Mas o Kaku promete que ele vai se entregar. E o Luffy acredita. Luffy e o Zoro decidem que precisam terminar a luta rapidamente. Para que não continuem carregando esses agentes da Cip Zero ou por aí. E então temos os Seraphins atacando. E o S-Hawk revela que ele tem a Supa Supa no Mi. A fruta do Das Bones. E isso é muito legal. Pois todas as principais lutas do Zoro acabam representadas no S-Hawk. Seraphins são Lunarianos. Remete ao King. O S-Hawk clone do Mi-Hawk. E agora ele tem a fruta do Mr. Wan. Está lutando ao lado do Kaku. De todas as pessoas. Só falta agora o que? O S-Hawk começar a falar no anime. E descobrirmos que ele tem a voz do Pika. Aí é chave de ouro. Bom, o Sangue Verde é realmente um mistério ainda para mim, galera. Ele pode ser replicado de um usuário de Paramestre ainda vivo. E faz você se perguntar se esse Sangue Verde é utilizado pelo Vegapunk apenas porque é mais barato. Ou porque o Dr. Vegapunk realmente não consegue recriar frutos paramestres. Porque lhe falta algo a mais. Talvez almas. As Wans ele consegue porque ele consegue tirar o fator linhagem desses animais que está no fruto. Faz sentido, né? Mas para Messias são apenas mimetizadas com o Sangue Verde. O Vegapunk ele nos explicou que as frutas nascem das vontades e dos sonhos das pessoas. Isso implica que cada Akuma no Mi tem uma linhagem que começa com uma pessoa que inicialmente teve esse sonho. O sonhador original das Akumas no Mi, ou por assim dizer, o criador do fruto, pode ser uma pessoa única. Eu gosto muito das cenas das lanternas de Oano que mostram essa conexão das origens das frutas. As pessoas desejavam o fim da fome, de Orochi, de Kaido. E ele se tornou realidade. E as frutas parecem ter uma conexão muito importante com essa cena. Talvez essas habilidades sobrenaturais podem ser desenvolvidas quando alguém forma a sua imensa força de vontade à imagem do seu sonho. Em outras palavras, sua força de vontade. O próprio Haki pode ser o combustível para distorcer a realidade e seu sonho seria o projeto. Possivelmente tivemos um evento de singularidade durante o século perdido do qual emergiu a maioria das Akumas no Mi. Deve ter havido uma circunstância que facilitou o desenvolvimento dessas habilidades sobrenaturais, além da taxa natural. E esse evento de singularidade foi causado pelo que? Tecnologia avançada que esse reino possuía. Talvez o custo sejam as almas das pessoas, seus próprios espíritos. E por isso temos uma área cinzenta. E as lendas de demônios que habitam os frutos. Mas a tecnologia avançada pode ter alimentado sim o processo de criação. Ou seja, força de vontade, mais o sonho, mais a tecnologia, igual uma Akuma no Mi. Percebam que só falta sabermos aqui qual que é a tecnologia utilizada. Quando olhamos para as categorias das frutas, peguem os paramécios. Esse é o grupo de fruta mais diversificado em relação às habilidades. O grupo é tão diverso nessa categoria quanto a população nomeada do mundo de One Piece. Esses tipos de frutas se manifestam dos sonhos dos humanos, homens, peixes e outras raças. E as loguias? Esse aqui é um grupo um pouquinho mais homogêneo. As frutas são mais raras e por isso provavelmente se originaram da mesma fonte. O Roger, sabemos que ele tinha a voz de todas as coisas. Isso implica que tudo no mundo de One Piece está repleto de algum tipo de força vital. Uma energia invisível. E isso também pode ser descrito como a vontade da própria natureza. do planeta. O catalisador tecnológico talvez abriu um canal através do qual a vontade da natureza pode se manifestar como um fruto. E por isso o Vegapunk tem dificuldades em recriar loguias nos dias atuais. Falta esse catalisador tecnológico. Já as Wands são curiosas. Porque a primeira suposição seria que esse tipo de fruta se manifestaria dos próprios animais. Já que as paramécias vêm da humanidade como um todo. As loguias da natureza, do planeta. Só que temos a Hito Hito no Mi do Chopper. Alguém um dia sonhou em se tornar humano. Que é uma conexão bem interessante com os animais. Mas também pode ter vindo das próprias conexões da natureza. Assim como as loguias. Joy Boy pode ter sido o criador da Hito Hito no Mi modelo Nika. Porque a divindade, Nika, é uma coisa a parte dessa figura histórica do século perdido. Esse fruto muito especial foi a força de vontade em forma de sonho. Que foi acumulada pelas pessoas escravizadas daquela época. Eles queriam um libertador. E Nika acabou nesse fruto. Porém qual a sacada aqui? Esse catalisador do reino antigo. Sua tecnologia. Levou uma catástrofe imprevista. O início da grande guerra contra os 20 reinos. E o governo proibiu a pesquisa sobre o século perdido. Porque temia a recriação desse catalisador tecnológico. E a segunda vinda de uma fruta estilo Nika. Mais ainda. Os criadores são os demônios que habitam esses frutos. É interessante como hoje teorizamos que Mu está ligado ao mar e a mãe natureza. Ao próprio planeta. Por conta do nome dos Gorosei. E quando olhamos em retrospectiva. As frutas mais poderosas estão com eles. Seja nos almirantes com suas loguias poderosas. Paramécias da gravidade. Frutas de divindades como o Buda. Até os nobres usam isso em escravos. Fato que foi confirmado com o Boa Hancock. Sendo alimentada com sua fruta super poderosa. Quando ele estava presa apenas por diversão dos Tenilbitos. As frutas ainda tem muito a nos revelar. E elas possivelmente estão ligadas a essa energia invisível que o Dr. Vega Punk busca. O catalisador. A energia que faz as espirais das frutas existirem. E criam seu ciclo de reencarnação. Que estão presentes inclusive nas sobrancelhas do Sanji. No planeta e no próprio universo. E irradiam claro do coração de um Deus libertador. Misterioso né galera. Pô o Vega Punk chega e fala. Uma fruta nasce do sonho. Mas e aí o que isso significa. Como é que você coloca um sonho dentro de um fruto. E isso fica reencarnando um ciclo infinito. Eu gosto muito da temática das frutas. Isso é uma coisa bem parecida com o Fumetal Alchemist. Quem assistiu a série vai se lembrar na hora da pedra filosofal. Que utilizava vidas humanas. Por isso que o custo era tão alto. Talvez aqui tenha sido usado realmente a alma das pessoas né. Mas a vontade. Essa coisa é mais ligada ao espírito. Ao haki. Conectada ao sonho. E esse catalisador. O uso dessa energia invisível do reino antigo. É o que gera essas frutas. E as espirais ali simbolizam toda essa reencarnação. Eu gosto disso porque o Vega Punk não conseguiu replicar isso. Porque ele não descobriu qual é a energia que o reino antigo utilizava. Interessante pra caramba né. Falta ainda algo a mais. E eu tenho certeza que a resposta está em Nika. A fruta que hoje está com o Luffy. Tem alguma teoria sobre a origem das Akuma Zomi? Coloca aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima vez por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.